Você já se perguntou o que é ser um verdadeiro herói? Aqueles que arriscam suas vidas por algo maior que si mesmos, desafiando as forças do mal em nome da justiça e da proteção dos inocentes. Esta é a história de Barbara Gordon, a extraordinária oráculo, cuja jornada épica a levou das sombras de Gotham City para as fileiras dos maiores heróis do mundo. Nas ruas sombrias da cidade mais sinistra do planeta, um farol de esperança brilhava intensamente. Barbara Gordon, a filha do lendário comissário de polícia James Gordon, cresceu testemunhando os perigos que assolavam sua cidade natal. Desde tenra idade, ela sentiu uma chama inextinguível dentro de si, um chamado para fazer a diferença e proteger os vulneráveis. Como a maioria dos jovens determinados, Barbara enfrentou desafios desde cedo. Seu pai, embora admirasse sua paixão, temia pelos perigos que ela enfrentaria ao seguir seus passos. No entanto, a determinação de Barbara era inabalável, e ela seguiu em frente, treinando em segredo nas artes marciais e desenvolvendo suas habilidades de detetive. Foi então que um encontro fortuito mudou o curso de sua vida para sempre. Durante uma de suas patrulhas noturnas, Barbara testemunhou o Cavaleiro das Trevas em ação, lutando contra o crime organizado que corroía Gotham City. Inspirada por seu heroísmo, ela decidiu seguir seus passos e assumir o manto de Batgirl, jurando usar suas habilidades para proteger os cidadãos de Gotham. Os anos seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Barbara. Ela lutou contra vilões formidáveis, enfrentou perigos mortais e forjou laços indeléveis com outros jovens heróis, como seu amigo de longa data, Asa Noturna. Juntos, eles formaram a equipe, um grupo de elite dedicado a manter a paz em um mundo cada vez mais caótico. No entanto, a vida de uma heroína raramente é fácil. E Barbara enfrentou sua maior provação quando o impiedoso espantalho a deixou paralítica em um ato de violência chocante. Em vez de se render à amargura, Barbara canalizou sua dor em uma nova missão, reinventando a si mesma como a misteriosa Oráculo, uma fonte de informações e orientação para a comunidade de heróis. Como Oráculo, Barbara provou ser uma força imensurável, orquestrando operações secretas de bastidores e fornecendo inteligência vital para a Liga da Justiça e a equipe. Sua mente brilhante e determinação inabalável a tornaram uma aliada inestimável, capaz de desvendar os mistérios mais complexos e antecipar as jogadas dos vilões mais astutos. No entanto, a jornada de Barbara estava apenas começando, conforme o mundo enfrentava ameaças cada vez mais sombrias. Ela se viu no centro de uma guerra cósmica entre as forças do bem e do mal alienígenas invasores conhecidos como Hit ameaçaram subjugar a Terra. E Barbara foi fundamental para frustrar seus planos sombrios. Em meio a essa crise sem precedentes, Barbara formou alianças improváveis e enfrentou inimigos formidáveis, como o implacável Besouro Negro. Sua coragem e liderança inspiraram uma nova geração de heróis, enquanto ela orquestrava manobras ousadas para salvar o planeta de uma escravidão iminente. Através de tudo isso, Barbara nunca perdeu de vista o que realmente importava, proteger os inocentes e lutar pela justiça, não importa os sacrifícios pessoais. Sua jornada foi repleta de altos e baixos, vitórias e derrotas, mas seu espírito indomável brilhou como um farol de esperança em um mundo cada vez mais sombrio. Então, enquanto você reflete sobre a extraordinária jornada de Barbara Gordon, pergunte a si mesmo, o que faz um verdadeiro herói? É a coragem diante da diversidade? A determinação inabalável? Ou é algo mais profundo? Uma chama interior que queima com a paixão de fazer a diferença? Não importa os custos, apenas o futuro dirá quais novos desafios aguardam Barbara. Mas uma coisa é certa, sua legenda como oráculo permanecerá como um símbolo duradouro de heroísmo, inspirando gerações futuras a abraçar sua própria chama interior e lutar pelo bem maior. Afinal, em um mundo repleto de sombras, são heróis como ela que trazem a luz.